Hoje se comemora o Dia Nacional da Mobilização pela Promoção de Saúde e Qualidade de Vida. O termo qualidade de vida faz parte da ordem cotidiana e representa um desafio para muitas pessoas diariamente. Utilizado para se referir às condições de vida de um indivíduo, engloba a saúde física, mental, espiritual, educação e o poder de compra, além do equilíbrio entre o lado pessoal e também o lado profissional. Hoje em dia nós trabalhamos com a forma de prevenção das doenças. Como seria isso? Nós temos que promover qualidade de vida. Como nós promovemos a qualidade de vida? Com uma boa alimentação, com práticas de exercícios físicos, alimentando-se de coisas saudáveis. Então nós temos que promover a saúde e esquecer daquela uma, ah, eu estou doente e vou para o hospital. Essa daí já é no momento onde a pessoa está doente. Nós queremos promover a saúde. Promovendo a saúde nós vamos ter uma melhor qualidade de vida para o resto da vida. A promoção de saúde consiste em políticas, planos e programas públicos com ações voltadas em evitar que as pessoas se exponham a fatores condicionantes e determinantes de doenças. Há exemplos dos programas de educação em saúde que se propõem a ensinar a população a cuidar de seu bem-estar. Se cada pessoa se preocupar em desenvolver um padrão comportamental e social à sua saúde e qualidade de vida e lutar para que as condições sociais e econômicas sejam favoráveis à qualidade de vida, certamente estaria dando um passo para que todos vivessem bem com saúde. As imagens são de Alain Milani e eu sou o Leandro Silva para o Jornalismo da RedeTV. As imagens são de Alain Milani e o Leandro Silva para o Jornalismo da RedeTV.